Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, contei com mais 5 minutinhos de guerra E hoje eu quero falar para vocês sobre o financiamento Chronicles of Drunagor Esse financiamento é um financiamento de designers brasileiros, do Eurico Cunha e do Daniel Alves Só que é um financiamento internacional, pela Creative Games Ele é um financiamento Brasil Friendly, ou seja, você paga o frete, mas você não paga imposto Porque eles já vão trazer o jogo aqui para o Brasil Então você não tem que se preocupar com surpresas Então assim, eu já acompanho o Daniel Alves e o Eurico de vários jogos anteriores Curto muito a pegada deles como designer Eles estão aí com a Creative Games que lançou o Torres de Arcanos Que eu pessoalmente gostei bastante, já tem vídeo aqui no canal Tanto falando do jogo quanto falando das expansões E eu tive a oportunidade de fazer um playtest do Chronicles of Drunagor E aí eu queria falar para vocês o que eu achei do jogo Lógico que a versão que eu joguei não foi a final Mas já estava bem redonda, eu gostei bastante quando eu tive a oportunidade de jogar Então assim, eu gosto muito, todo mundo sabe que eu sou Ameritrasher Gosto muito desse estilo de jogo aí, de Dungeon Crawler Que você vai andando na dungeon e enfrentando monstros e tal Só que a partir do momento que você tem alguns jogos desses na coleção Às vezes você ficar simplesmente com um joguinho que você anda e rola dado ali Passa a ser repetitivo, às vezes não vale a pena você ter vários jogos desse E aí às vezes um jogo desse tipo, para entrar na coleção Ele tem que ter algum diferencial, pelo menos um diferencial ali Que vale a pena ele estar junto com esses outros E no caso do Chronicles of Drunagor, ele tem vários diferenciais Isso que eu achei mais legal nele Bom, eu vou começar com um que é bem simples de entender Que é a parte visual Às vezes a coisa na mesa, o jeito que fica e tal Dá aquele impacto visual Às vezes diferenciado O jogo que usa componentes diferenciados chama muita atenção Dá uma experiência legal E esse jogo, ele tem alguns suportes Que eles fazem com que o lugar que você está explorando Ele fique ali em três dimensões Então você vai ter partes mais elevadas Partes mais baixas Às vezes ali com uma água, com alguma coisa assim Isso é muito legal Na mesa fica visualmente incrível Na versão que eu joguei, eu usava umas caixas Mas na versão que está no KS São uns suportes de plástico Realmente ficou uma implementação muito legal disso daí Uma outra coisa que eu achei muito legal É o gerenciamento de ações Eu acho que esse é um dos principais pontos Onde existe o espaço para inovação dentro de um Dungeon Club É como você gerencia as ações do seu personagem Tá? E eu achei que eles tiveram uma ideia muito criativa Que você tem uns cubinhos lá E cada personagem, ele tem ações diferentes Onde você pode ir alocando esses cubos Tem um sistema ali de corrupção e tal E aí a evolução do personagem Você vai pegando mais esses cubos e tal Vai liberando novas ações Que você pode passar a alocar cubos nela E aí você tem que não só ver Você ter mais de ações de um tipo Mas você tem que também ter os cubos daquele tipo Para poder estar alocando ali Então isso daí eu achei bem interessante A jogabilidade ali Como você tem que se planejar Para não ficar sem ações importantes Em momentos cruciais ali da aventura Ele tem um negocinho da porta Eu achei isso fantástico Isso ainda não tinha quando eu joguei Mas eu vi lá nas regras Que estão lá no financiamento Que as portas elas são Como se fosse um folderzinho dobrado Então a partir do momento que você abre a porta Você vai abrir aquele folder E aí você vai ver o que vai acontecer Achei isso fantástico Muito legal, muito criativo Mais o que? Sim, e ainda tem um diferencial Em cada aventura Ele tem a parte do darkness lá Que é com uns talzinhos de formatos diferentes Que no que eu joguei Eles começam no mesmo lugar que você E vão avançando Tentando te alcançar E aí quando aquilo ali te pega Você perde ali um monte de coisas ali Você tem desvantagens ali dentro do jogo Então você tem que ir gerenciando ali O andamento ali da aventura E tentando desviar E o que é mais legal Que me falaram quando eu fiz o playtest É que a mecânica dessas sombras aí Ela é diferente em cada aventura Isso eu achei fantástico Porque realmente Eu achei que a presença dessa sombra aí Já deu uma diferenciada legal no jogo E se isso daí Diferencia em cada aventura Se você tem variações dessa mecânica E a rejogabilidade Cada coisa ali vai ser muito interessante mesmo Então curte demais O financiamento aqui Está com 20 e tantos dias ainda de financiamento Acho que já tem Acho que 5 vezes a meta que eles pediram Então está arrebentando aí Fez um baita sucesso E eu acho que tem tudo para crescer ainda mais Durante a campanha Então se você não viu ainda Dá uma conferida aí Vou deixar o link aí embaixo para vocês Então Chronicles de Drunagor Um jogo de designers brasileiros Mas que está arrebentando aí no KS Não deixe de participar Porque tem muito extra bacana lá Certo galera? Um abração Até o próximo vídeo